Olá, segue mais um produto da nossa engenharia, é um produto feito com alta qualidade e ótimo acabamento, tá? Excelente acabamento, aliás. É uma antena aqui para radiodifusão ou para rádio amador, desde BHF ou UHF Dual Band, tá? Vamos ver aqui, ó, ela é toda feita aqui com conector UHF fêmea, cabo RGC aqui 58, aqui é uma base de alumínio, tá? Com 4 gramas de aço inox aqui, feito para durar. Aqui é um mastro de alumínio, aqui é a abraçadeira, duas abraçadeiras, né, para aguentar o vento, carga de vento e arrasto, né? Aqui mais duas abraçadeiras, aqui ó, aqui em cima, aqui embaixo, e aqui é o comprimento de onda. Aqui, no caso, aqui ela é muito gigante, aqui porque ela está sintonizada para a faixa de radiodifusão, ou rádio comunitária, tá? Suporta até mil watts. É um ótimo acabamento e tudo de alumínio. E qual a vantagem aqui para a radiodifusão ou para o rádio amador? Que você, bastando você seguir a nossa tabelinha de ajuste, você mesmo ajusta a frequência. Não precisa ter nenhum conhecimento técnico para sintonizar a sua antena, e com isso você consegue operar na faixa de FM inteirinha, com até mil watts de potência, sem precisar ficar trocando antena a cada troca de canal, de frequência, né, no caso. Vamos dar um zoom nas partes da antena e eu vou explicar os elementos dela aqui, ó. Vamos aqui na base de alumínio, ó. Aqui é base de 4 grampos para prender o mastro da antena e aqui para prender ela numa torre. Esse mastro aqui não acompanha a antena não, tá, gente? É um tubo aqui de 3 quartos de aço e aqui é a base de alumínio, ó. Pra gente dar uma olhadinha aqui, tá? Aqui é um cabo aqui, ó, RGC5213, conector UHF, aqui a gente vai enviar também para ser com RGC ou RG213, para suportar mil watts, ó. Tubo de alumínio, ó, 1 milímetro de alta resistência, ótimo acabamento, alumínio polido, né? Aqui é a antena, ó. Aqui é a parte radiante e a parte de terra da antena. Pode ver que ela é presa aqui com 2 grampos aqui, 2 abraçadeiras, 2 abraçadeiras aqui e outras 2 aqui. Isso vai permitir segurar a parte radiante da antena. E a cinturinha dela, como que é feita? Você mesmo, seguindo a sua tabela aqui, ó, basta soltar essas 2 abraçadeiras e encolher o mastro aqui, pra cima ou pra baixo e você vai ter o seu ajuste da sua antena, de acordo com a tabela que vai ser enviada junto com a antena, tá bom, gente? Muito obrigado, ó, produto de alta qualidade, alumínio de ótimo acabamento, vai comprar uma borracha aqui em cima para evitar entrar água na antena e aumentar o peso dela. aqui, tá vendo que ele é maior aqui, porque a água vai sair por aqui, ó, não entra no císsimo irradiante e vice-versa aqui também. Tá bom, ó? E é isso aí, ó, produto de alta qualidade feito para durar, suporta 1000 watts. Você vai poder fazer sua repetidora também de radioamador ou ligar pra radiodifusão. Basta comprar na sua sintonia aqui, ó, que você desejar, tá bom? E vai uma tabelinha também pra ajuste das frequências. Então, não precisa ter nem, assim, muito conhecimento técnico pra ajustar a sua antena e operar na faixa inteira de FM ou pra radioamador. Antena dipolo, meia onda. Mais sinal por menos, hein? Um produto novo da nossa engenharia. Muito obrigado aí pra você perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos, nossos lançamentos. Agradeço aí, ó. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Deixe seu like aqui. Vamos deixar um link aqui aonde comprar essa antena, tá? Vai ser vendas exclusivas nos nossos canais de venda aí. Ou nossos distribuidores. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.